Olá pessoal, hoje veremos sobre a disciplina de português para o primeiro ano do ensino fundamental. Essa será nossa sétima aula. Hoje nós daremos continuação aos grupos das sílabas. Já vimos sobre o grupo da sílaba B, das sílabas com a letra C e hoje nós estaremos vendo o grupo das sílabas com a letra D. Então, vamos ver um poema. Prestem bastante atenção que depois eu vou fazer perguntas, hein? Vamos lá! Ela está na nota Dó, está no dedo e no dedal, na dama e no dominó, no dinheiro e no degrau. Prestaram atenção? Vamos ver se vocês prestaram atenção mesmo. Vamos agora fazer algumas perguntinhas em relação ao poema. Quantas palavras aparecem em destaque no poema? Vamos voltar lá no poema. Aqui dá para perceber que o poema está todo em letrinhas azuis, não é isso? Mas todas as palavras estão em azuis? Estão coloridas, tem as palavras coloridas aqui, não é verdade? Como Dó, Dedo, Dedal, Dama, Dominó, Dinheiro e Degrau. Então, lá na nossa atividade, a pergunta foi que, quantas palavras estão em destaque no poema? Vamos contar? Uma, que é Dó, duas, dedo, três, dedal, quatro, dama, cinco, dominó, seis, dinheiro e sete, degrau. Então, respondendo a atividade, quantas palavras aparecem em destaque no poema? Sete, não é verdade? São sete palavras que aparecem em destaque no poema. Agora, a próxima pergunta. Qual é a letra que repete em todas essas palavras? Vocês prestaram atenção? Vamos voltar lá. Dó, Dó, é a letra D e a letra O. Dedo, D, E, D, O. Então, vamos agora analisar cada palavra. Qual é a letra que aparece em todas essas palavras? É a letra I que aparece em todas as palavras? Não, né? Porque na palavra Dó tem I. Tem I? Não tem. E é a palavra M ou a letra M? Não é, não é? Porque M também não aparece em todas as palavras em destaque. Então, agora eu quero que vocês me deem a resposta de qual é a letra que repete em todas essas palavras. Exatamente. É a letra D. Todas aquelas palavras possuem a letra D. Próxima pergunta. Essa letra que se repete é vogal ou consoante? Ou seja, a letrinha D é vogal ou é consoante? Oh, exatamente. Porque quais são as vogais que nós vimos? A, E, I, O, U. Então, essas são as vogais. Então, D não é vogal, D é consoante. E quais são as palavras que estão em destaque? Vamos ver e escrever agora quais são as palavras que estão em destaque. Vamos lá. Dó, dedo, dedal, dama, dominó, dinheiro e degrau. Então, são essas as palavras que estão em destaque no nosso poeminha. Dó, dedo, dedal, dama, dominó, dinheiro e degrau. E todas elas possuem a letra D. Olha qual a letrinha D é essa aqui. Está vendo? Então, hoje nós estaremos vendo o grupo de sílabas com a letra D. E eu falei para vocês que o conjunto de sílabas é uma consoante com todas as vogais. Então, observem bem. O DA é a consoante D com a vogal A. Aí depois vem o DE, que é a consoante D com a vogal E. O DI, está vendo o D e o I. O DO, que é a consoante D e a vogal O. E o DU, que é a consoante D e a vogal U. Está vendo? Então, é a mesma consoante, porém vai mudando as vogais. E nisso nós temos um grupo de cinco sílabas. Cada palavrinha desse aqui, cada conjunto desse aqui de letrinhas, que é como se fosse um casamento. O casamento de uma consoante com uma vogal. Então, o D casou com A formou o DA. O D casou com E formou o D. E assim sucessivamente. O DI, o DO e o DU. Está vendo? Então, essas são as sílabas que nós estaremos trabalhando hoje. Beleza? Agora, para melhorar e ficar mais fixo na cabeça de vocês, a gente vai estar vendo sílaba por sílaba, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com a sílaba DA, que é o D com o A. Onde é que nós podemos encontrar a sílaba DA? Na dama. Nós não jogamos dama, pelo menos eu gosto muito de jogar dama. Então, quando nós estamos jogando dama, e que nós falamos a palavra dama, olhem só a palavra dama. Aqui embaixo, está vendo? Nós observamos que... Qual é a primeira letra da palavra dama? É a letra D, não é verdade? E logo em seguida vem a letrinha A. E eu falei para vocês que o casamento da letra D com a letra A forma DA. Então, nós observamos que a primeira sílaba do nome dama é o DA. Está vendo? Então, todas as vezes que vocês pensarem assim, dama, vocês vão lembrar do DA, que é a primeira sílaba da palavra. Certinho? Então, depois da vogal A, vem a vogal E, exatamente. Então, DA, DE. Então, agora nós vamos ver a sílaba. DE, que é a consoante DE com a vogal E. Os nossos dedos. Observem, sal. Quando nós falamos DE DO, olhem só aqui a palavra DE DO. Aqui, essa palavra é muito interessante. Por quê? Porque aqui nós notamos que existe a repetição da letra D duas vezes. Olhem só. Existe esse D e existe esse D. Está vendo? Duas vezes. Mas, nós falamos da sílaba DE, não é verdade? Que é o casamento da consoante DE com a vogal E. Olha só se dedo não tem aqui. A consoante DE com a vogal E. Está vendo? Então, a primeira sílaba da palavra DEDO é o DE. Está vendo? Ou DE. Mas, também existe o casamento outro aqui, que a gente vai estar vindo mais para frente, que é o DÓ, o DE com o O. Mas, não vamos balançar a cabeça de vocês agora. Vamos fazer a sequência. Então, primeiro vem o DA, depois vem o DE. Agora vem o DI. Olhem só. Como é o DI? É a consoante DE, está vendo? Com a vogal I. E o DI vem de DINHEIRO. Então, no DINHEIRO, nós encontramos também o DI. Olhem só se a primeira sílaba do nome também não é o DE e o I. Igualzinho ao de cá, está vendo? Igualzinho. Que é o casamento da consoante DE com a vogal I. Prestaram atenção? Olha o dinheiro. Hum, dinheirinho para a gente comprar umas balinhas, não é verdade? Muito bom. Pois bem. Então, DA, DE, DI. Agora vem o DO. Então, o DO nós encontramos no DO-MI-NO. Quando nós estamos lá junto com os nossos amigos jogando tal, a gente pensa DO-MI-NO. Então, o DO é a primeira sílaba da palavra DO-MI-NO. Olha, vejam bem. O D, que é uma consoante, com a vogal O. Então, o casamento do D com O deu no DO. Então, é uma sílaba. Eles estão juntos, unidos ali. Está vendo? Então, é o DO. Então, o DO... Lembra que eu falei na palavra DEDO? O DEDO começa com a sílaba DE e termina com a sílaba DO. Então, muitas vezes, as nossas sílabas, as sílabas que nós vimos, nós podemos encontrar tanto no início da palavra, como no final da palavra. Entenderam? Então, aqui no DO-MI-NO, está no início. Está vendo? O DE e o O. Mas, já lá, no DEDO, na palavra DEDO, o DEDE e o O estão no final. Está vendo? Mas, também a mesma sílaba. Vocês prestaram atenção? Então, depois do DA, DEDE, DOVEM, DO. Muito bem. Bem, que é a letra D com a vogal U, que nós encontramos no DUREX. Sabe aquela fita adesiva que nossas mães utilizam para fechar o presente, para a gente entregar para um amiguinho? Então, é essa fita aqui, o DUREX. Olhem só a palavra DUREX. Está vendo? A primeira sílaba também dele é o DU, que é o DE com o U. Está vendo como é simples? Então, hoje nós vimos o grupo das sílabas com a letrinha D, que é o DA, o DE, o DI, o DO e o DU. Entenderam certo o mesmo? Vamos lá. O DA, DE, DI, DO, DU. Para ver se vocês entenderam o mesmo, vamos fazer uma atividade. Prestem bem atenção. Escreva a inicial de cada figura. Eita! Vamos lá. Com calma, a gente consegue fazer tudo. Isso aqui é um DADO. Exatamente. Quando nós falamos DADO, qual é a primeira sílaba da palavra DADO? Muito bem! Você acertou! É a sílaba DA, ó, DA, DO, que é o casamento da consoante D com a vogal A, ó, certinho, DA. Certo? Mas no final também nós encontramos a sílaba DO, DO, que é o DE com o O. Então, assim como DE, DO, DA, DO, também nós encontramos duas sílabas do grupo T. Prestar atenção? Pois é. Vamos para a próxima palavrinha. Que bicho é esse aqui? Olhem direito. Isso é uma largatixa? Não! Isso é um dinossauro. Então, quando eu falo DINOSSAURO, qual é a primeira sílaba da palavra DINOSSAURO? Oh, muito bem! É o DI. Olha só! A letra D com a letra I. Vamos agora para algo muito legal. O que é isso aqui? São DOCES. DOCES. Ai, que maravilha! DOCES. Então, quando eu falo DOCES, olhem bem o som. DOCES. Quando eu falo DOCES, a primeira sílaba é o DO. Não é verdade? DOCES, que é o DO, que é a letra D com a letra O. Então, nós completamos já a palavra DOCES. E isso aqui, muito bonito, é o quê? É um DIAMANTE, que as pessoas usam para fazer aqueles anéis bonitões, aqueles colares e brincos. DOCES. Então, DIAMANTE. DIAMANTE começa com o quê? Qual é a primeira sílaba DIAMANTE? Oh, a sílaba DI, que é o D com o I. Vocês estão sabidos, hein? Vamos para a outra atividade. CIRCULLE AS SÍLABAS DA DE DE DODU nas palavras abaixo. Então, aqui nós temos algumas palavras. E vocês precisam mostrar para mim onde é que está as sílabas. Então, na primeira palavra vai ser CABIDI, que é isso aqui, ó. Onde as nossas roupas ficam penduradinhas lá no guarda-roupa. Depois vocês olham lá. É o CABIDI. Então, quando a gente observa a palavra CABIDI, qual é a sílaba que nós podemos encontrar aqui do grupo do D? Muito bem. Olha só. CABIDI. Então, a última sílaba da palavra CABIDI, ou CABIDI, é o D, a letra D, com a vogal E. Está vendo? Com a letrinha E, ó. Então, é a última sílaba que nós circulamos. A próxima palavrinha que nós podemos observar é BOIADA. Ó, BOIADA. BOIADA. Que é isso aqui, ó. São vários BOIJUNTOS. Então, BOIADA. Então, a última sílaba é o DA. Que é o D com o A, na verdade. Que foi uma das sílabas que nós vimos hoje também. Próxima palavra agora é CADEIA. É onde os homens ficam presos. CADEIA. Ó. Olha a palavra CADEIA. Então, aqui nós também podemos observar que tem uma das sílabas que nós vimos hoje. Que é o D. Que é o D com o E. CADEIA. Ó, o D, que é a letra D com a letrinha E. É o casamento dos dois. Está vendo? CADEIA. E a última palavra é CADEADO. Ó, CADEADO. Prestem bastante atenção no som. CADEADO. Ó, aqui também nós podemos encontrar as duas sílabas que nós vimos hoje. Ó, o D, que é o D com o E. Está vendo? CADEADO. E a última sílaba também. Então, nós temos uma sílaba no meio da palavra. Que é o D com o E. E nós temos uma sílaba que é o D, que está no final da palavra. Vocês aprenderam de verdade, hein? Então, CADEADO. Fechou. Então, hoje foi isso que nós vimos na nossa aula. O DADEITODO. Um conjunto de sílabas. Então, as referências das imagens que eu tirei foi no Google Imagens e o livro que eu utilizei, baseei para esta aula. Foi o da coleção Eu Gosto Mais, de Língua Portuguesa. E a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijão e até a próxima, galerinha.